Em campo, os dois ataques mais positivos do Mundial, com 22 gols marcados até aqui, em 4 jogos. Os alemães fizeram 12 e os tchecos 10. Que tem o Föller, que você vê aí, suspenso, ele que foi expulso na partida contra a Holanda. O Föller é saudado, inclusive, pelos torcedores alemães que o identificam ali no estádio. Que o reconhecem e vibram muito com a sua presença. Ele que hoje vai ser apenas mais um torcedor do selecionado da Alemanha. Totalmente lotado. Vamos às escalações, a Tchecoslováquia com Stenskall, número 1. Kadlec, número 3. Koshian, número 5. Straca, número 6. Hasek, o capitão, número 4. O 7 é Bilek. Chovanec, número 8. Lubos Kubik, número 9. Moral e Tic, número 11. Escurável, grande escurável, artilheiro do time, camisa 10. Noflitschek, é o número 17. O técnico é Iosef Wenglos. Vamos à escalação da seleção da Alemanha Ocidental. Vai ser uma grande batalha. Valendo uma vaga para a fase semifinal do Mundial da Itália. A Alemanha de Beckenbauer com Jungner, número 1 no gol. Lateral esquerdo, Prêmio, número 3. Keller, número 4. Vai marcar escurave. O líbero, Algenthaler, número 5. Buckwald, zagueiro de área, número 6. Thomas Berthold, camisa número 14, outro zagueiro de área. Matheus, número 10, o líder do time. Wein, reaparecendo com a número 15. Littbarski, experientíssimo, número 7. Hiddel, número 13, vai substituir Föller. Klisman, outro homem de ataque, camisa 18. E aí está o Kaiser Franz Beckenbauer, o técnico alemão. ...de Raul Plassmann. É bem melhor o time alemão. E o Rasek, o capitão tcheco, já tirou duas lá de dentro, hein? Ali do lado esquerdo de cabeça, ele que é baixinho. De qualquer forma, a Alemanha tem a receita para ganhar a Copa do Mundo. Força e técnica. E eu sei também que a Itália tem isso aí. Pode ser jogo duro se não der zebra, hein? Eu acho que os dois vão se encontrar na final desse Mundial. Foi um bom jogo, a Alemanha foi superior, chutou 13 vezes a gol, você viu aí. Mas de qualquer forma, só três jogadores alemães não chutaram a gol. O goleiro Ilgner, o jogador Berthold e o Hiddel. Para você ver a força dessa máquina. Vamos ver agora os melhores momentos com a narração de Oliveira Andrade. Bate o Bilek e cobrança perigosa. Ilgner, de mão trocada. A bola ainda é da Alemanha. Vai. Um levantamento. Pachwald batendo. Escanteio. Olha o toque de cabeça. O primeiro ele levou, o segundo também. O lance é bom. Está valendo. Krisman. Vamos ver o que marca o árbitro. Me pareceu um pênalti. Autorizado. Partiu o Matheus. Vamos ver. Bateu forte. Gol. Da Alemanha. Matheus, o camisa número 10. Bremen, com todo o incentivo da torcida, vai para o levantamento lá pelo lado esquerdo do ataque alemão. Vai. Krisman. Salva, salva o zagueiro em cima da linha. Demorando a quarta vitória da sua seleção neste Mundial da Itália. Mas ainda tem jogo. Mas chegando a Tchecoslováquia. Rasek bom passe na finalização. A bola sobre o gol do Ilgner. Eu confesso que não vi escanteio nesse lance. Mas o gol marcou. Ele já foi cobrado. E a Alemanha conseguiu se chafar. Aí o goleiro Steskow. E a festa da galera alemã em Milão. Agita suas bandeiras e comemora. Mais uma vitória da Alemanha. Alemanha 1. Gol de Matheus. Marcado aos 23 minutos do primeiro tempo. Cobrando o pênalti. Tchecoslováquia 0. De qualquer forma, valeu Raul pela participação da seleção tcheca. Bom, agora então nós vamos voltar a Milão. Foi o último jogo da Copa nesse estádio. Nesse belíssimo estádio. Oliveira Andrade. Ok, Léo Batista. É a festa de despedida dos milaneses. Milão está se despedindo da Copa do Mundo. Essa fantástica cidade no norte da Itália, na região da Lombardia. Uma cidade de 1 milhão e 500 mil habitantes. O maior centro econômico do país. que viu mais gols. O melhor jogo, como eu disse, é o final de Alemanha e Tchecoslováquia. Hospedou a fortíssima seleção da Alemanha, que já está nas semifinais. Está se despedindo, portanto, com muita festa da Copa do Mundo. A cidade de Milão. O público que assistiu Alemanha e Tchecoslováquia permanece pelas arquibancadas do Giuseppe Measa, agitando as suas bandeiras, principalmente os torcedores alemães, cantando muito, fazendo a festa. se despedindo. De novo, Léo Batista. Rede Globo na Copa 90.